Olá, Olá, bom dia a você que acessa o TeresinaDiario.com. A você é uma excelente terça-feira. A partir de agora nós estamos ao vivo, direto dos estúdios do TeresinaDiario.com com mais uma edição do Informe Diário. Resumo de tudo foi notícia ontem e ainda vai ser destaque. Hoje em Teresina, no Piauí, no Brasil e no mundo pelo TeresinaDiario.com. Mais uma vez, eu lhe convido para seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook.com barra portal TeresinaDiario e também no Instagram, arroba TeresinaDiario.com. Você curte, segue e fica claro, muito bem informado de tudo o que acontece em Teresina, no Piauí, no Brasil e no mundo pelas informações atualizadas pela equipe de jornalismo do TeresinaDiario.com. Olha só, e você acessa na manhã desta terça-feira em destaque aí no TeresinaDiario. Você vê que o senador Ciro Nogueira foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Essa é a manchete do TeresinaDiario.com. Você vê aí em destaque também. Coloca aí a homepage do portal TeresinaDiario. Olha só, além desse destaque, você vê que a chupa cabra foi encontrada aí nos bancos de TeresinaDiario. Mas vamos à manchete do TeresinaDiario. Olha só, a Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira o senador da República, Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Na denúncia, a PGR pede ao STF que torne Ciro Nogueira réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido repasses da construtora Odebrecht. Desde que as investigações começaram, o senador nega qualquer irregularidade. Ciro Nogueira é acusado de ter pedido ajuda aos executivos da Odebrecht entre os anos de 2010 e 2014 para a campanha dele e para o Progressistas. Aí você vê a matéria completa no portal TeresinaDiario.com. O que diz a defesa de Ciro Nogueira? Em nota, a defesa do senador diz que estranha a apresentação desta denúncia, pois a base do inquérito é unicamente as delações premiadas da Odebrecht. Todas as delações, segundo a defesa, deverão ser analisadas em momento oportuno pelo STF, que irá decidir sobre a validade ou não dessas e outras delações. Ademais, o próprio Supremo, segundo a defesa, não admite sequer abrir a ação penal com base supostamente na palavra de delatores. É o que diz o advogado Antônio Carlos de Almeida, o cacai, que responde pela defesa do senador Ciro Nogueira. Olha só, no interior do Piauí, imagens que circulam pelas redes sociais. Esse é um dos destaques de TeresinaDiario.com. Coloca aí a foto da inauguração de um poste. Olha só, a prefeita José Maria, prefeita lá de Santana do Piauí, convocou a população na semana passada para... Maria José, a prefeita lá de Santana do Piauí, que inclusive é do Progressistas, convocou a população lá para a inauguração de um poste. Olha só, essa matéria, pode saudar aí, está em destaque no TeresinaDiario. Conta com isso, está percorrendo as redes sociais numa rapidez. Olha só, ela convocou a população para a inauguração, não só desse poste aí, mas de uma rede elétrica lá na comunidade Malhada Vermelha, que fica lá na zona rural de Santana do Piauí. Olha o tanto de gente que tem na inauguração desse poste. É muita gente, é um evento lá. E as imagens estão aí circulando nas redes sociais. Santana do Piauí fica aí a cerca de 215 quilômetros de Teresina, uma cidade pequena. E aí você confere esses e outros destaques no portal TeresinaDiario.com. Olha só, um policial militar foi alvo de uma tentativa de golpe na agência do Banco do Brasil da Pissarra, na zona sul de Teresina. Tem a imagem aí do momento em que ele encontra um chupacabra no caixa eletrônico, que é um aparelho que é colocado por criminosos para retirar os envelopes depositados nos aparelhos de caixa eletrônica. Aí você vê o momento em que um cliente da agência estava lá, ele sacou mil reais da conta dele, isso o policial militar, sacou mil reais da conta dele, o dinheiro não saía, e ele acionou lá o equipamento e viu que o saque havia sido efetivado, o valor havia sido debitado de sua conta. Foi aí em que ele percebeu que havia algo de estranho no equipamento. Aí você vê o momento em que um cliente da agência que estava lá se propôs a retirar aí o chupacabra do equipamento. Você vê aí ele com uma chave de carro tentando ver como é que tira, e no momento ele tira. Esse aí é o chupacabra, é o aparelho colocado por criminosos para reter os envelopes, e aí após o... Olha só o momento que ele tira o dinheiro, ele vai tirar mil reais aí do local onde os criminosos colocaram o chupacabra. Isso aconteceu no domingo, a polícia militar está analisando câmeras de segurança lá do Banco do Brasil, da Pissarra, para saber quem foi que colocou esse aparelho aí para reter esses valores. A polícia militar vai usar as câmeras, aí você vê mil, ele retirando toda essa quantia. O nome do cliente que foi vítima, viu? Tem aqui, inclusive o nome dele é o Cabo Rios, ele tentava sacar mil reais e as cédulas não saíam como nós já frisamos aqui. O sexto DP é quem está investigando o caso. Com certeza eles vão aí chegar a alguém que teria colocado esse aparelho aí, tendo em vista que as câmeras de segurança serão analisadas. O cliente estava no banco, conseguiu remover aí todo o dinheiro que era dele. E é claro, desvendar essa tentativa de golpe aí dos criminosos. Aí você vê os detalhes, você confere acessando o teresinadiario.com. Olha só, o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, recebeu na manhã de ontem o título de cidadão piauiense. Tem as imagens aí da solenidade que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa. O título de cidadão piauiense foi uma proposta do deputado estadual Henrique Pires. Romildo Rolim foi nomeado presidente do BNB, ainda pelo então presidente Michel Temer. Ele é natural do Ceará. A sessão foi presidida pelo deputado Temer de Toclos Filho. Você vê as imagens aí, estiveram presentes lá, industriais, representantes do setor empresarial. Você vê o ex-governador e senador Freitas Neto, presidente da CDE, do Cebraia, Evandro Krosmi. Enfim, diversas personalidades. Estiveram por lá prestigiando o Romildo Rolim na entrega dessa honraria aí de cidadão piauiense. Ele que é presidente do Banco do Nordeste, uma instituição importante no que se refere ao fomento, ao desenvolvimento aqui para a região Nordeste. Vamos ver o que diz ele a respeito dessa homenagem. Romildo Rolim, olha só. No ano passado nós fizemos 3,7 bilhões ao todo, entre o crédito do FNA e o nosso programa de microcrédito. Neste ano aí a gente tem que fazer, no mínimo, esse valor, porque a gente sempre tem o desafio de se superar, o que fez no ano anterior. E continuar fazendo esse trabalho de ser o suporte, ser o banco do pequeno, da pequena empresa, do pequeno empreendedor, da grande empresa. Porque realmente é o impacto que a gente quer, essa oportunidade de emprego, de renda e fazer a melhoria na qualidade de vida das pessoas, transformações na região. Muito bem, aí você viu o presidente do BNB recebendo a comenda de cidadão piauiense. Ele que afirmou que as expectativas é que o banco invista neste ano de 2020 mais de 13 bilhões de reais aqui no Piauí. Uma justa homenagem ao presidente do Banco do Nordeste. Nós também ouvimos o deputado Henrique Pires, que propôs a homenagem. Olha só. Homenagear a instituição e trazer para ser cidadão piauiense um homem que tem aumentado em muita carteira de crédito aqui. Não só para micro, pequenas empresas, mas principalmente para o crédito amigo. Vocês não sabem, vocês que estão nos ouvindo aqui, vocês não têm conhecimento da importância do crédito amigo para a economia local e para as famílias do Piauí. Quem diz isso é o prefeito da Parnaíba, Monsanto, é o vice-prefeito de São Raimundo Donato, Beto Macedo. O BNB faz bem ao Piauí. E hoje é um dia de homenagem à instituição e ao presidente Romil do Rolim, que tem aumentado em muito os créditos para o nosso estado. Muito bem, o deputado Henrique Pires falando sobre a homenagem ao presidente do Banco do Nordeste. Olha só, os professores foram às ruas ontem e continuam em estado de mobilização e prometem deflagrar uma greve por reajuste de salário. Eles não aceitam a proposta feita pelo governo do estado de fora. O governo tem afirmado que o salário do professor será bem acima da média nacional, do piso nacional, ordenado pelo governo federal. Os professores piauienses dizem que essa proposta não foi debatida com a categoria antes de ser enviado. O governo informou ontem que vai enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, estabelecendo que o menor salário para um professor da rede pública estadual seja 3.167. Com isso, o piso estadual se manterá acima de 2.886, que é o piso nacional autorizado pelo governo federal. Aí você vê os professores lá no Palácio Karnak, que realizaram essa manifestação na manhã de ontem ao lado do Palácio Karnak. O governo está em estado de greve permanente se essa proposta não foi refeita, se o governo não voltar atrás e aceitar a proposta que é reclamada pelos professores. Olha só, política. Vamos de política. O presidente da Assembleia tem visto, por esse filho, confirma a ida de doutor Pessoa ao Distrito Federal para uma reunião com o governador do DF, Banês Rocha. O governador prometeu reforçar a pré-campanha de doutor Pessoa para a Prefeitura de Teresina. Olha só. Nós vamos viajar quinta-feira de manhã para o encontro com o governador do Distrito Federal. Rapaz, ele não vota aqui não, mas é um governador de Brasília, pode ajudar. Ele se elegeu lá em Brasília, uma eleição até surpresa para muitos. Então, ele sabe dar um norte nesse setor de comunicação. Eu acredito que nesse setor de comunicação o governador de Brasília pode ajudar bastante. Muito bem, aí o presidente da Assembleia tem visto, Sr. Cris Filho. Olha, eu estou com internautas aqui que estão ao vivo acompanhando a nossa transmissão pelas redes sociais. A Emanuele Caroline, ela está fazendo uma denúncia aqui. Ela diz, olha, o seguinte, Lucas, a Servifaz não pagou os salários dos funcionários da CETRAN, Secretaria de Transporte. Ela disse que o Estado já pagou a empresa, mas a empresa não repassou para os servidores terceirizados lá da Secretaria de Transporte. Nós vamos atrás dessa denúncia, ela está dizendo o seguinte, a gente liga para lá e diz que só tem informação na parte da tarde. A gente liga à tarde e dizem para ligar no dia seguinte. Aí é a reclamação da Emanuele Caroline. Ela disse que fez uma propaganda já do Terezina Diário lá da Secretaria de Transporte. Muito bem. Tá aí a denúncia, nós vamos inclusive atrás dessa demanda aqui trazida pelas redes sociais. E você acompanha nosso programa também pelo facebook.com, barra portal Terezina Diário e também no Instagram, arroba Terezina Diário.com, inclusive é do Instagram que a Emanuele está participando aqui. Olha só, ainda continuando em política, o PSDB nega que foi batido o martelo em torno do nome do secretário de Educação do município, Kleber Montezuma, como candidato à Prefeitura de Terezina, em sucessão a Firmino Filho. Essa informação foi publicada no final de semana como sendo verdadeiro. Contudo, o PSDB nega. Nós ouvimos o presidente municipal do partido, o vereador de Terezina, Edson Mello. Olha só. Vereador, há uma definição a respeito do nome que deve ser lançado pelo prefeito Firmino? Nenhuma definição. O prefeito Firmino continua fazendo pesquisas, fazendo avaliações, conversando, como teve em conversa sábado passado com o ex-prefeito Silvio Mendes, e dentro do seu cronograma, que eu acredito que seja após o carnaval, ele deve indicar o nome a candidato a prefeito de Terezina. Essa especulação de nome já escolhido não existe. Até porque eu não acredito que o prefeito de Terezina, com a experiência política que tem, ia indicar o nome para um jornalista. Acredito que se ele tivesse indicado, ele tinha que indicar para os vereadores e para toda a imprensa. Muito bem, está aí os destaques do TerezinaDiario.com, o portal sendo atualizado em tempo real, outras notícias, você confere a qualquer hora do dia, a qualquer lugar do mundo no TerezinaDiario.com. Eu reafirmo o convite para seguir as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba TerezinaDiario.com. Vai ser uma excelente terça-feira e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho